E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos, né, começar a nossa aula de hoje, né, com o tema aí, ó, os desafinados também têm um coração, né? Aqui, ó, pra vocês, essa pintura aí é bonita ou feia? Né, muitos com certeza vão falar, né, que é feia porque, né, parece ali uma criança meio deformada, né, uma coisa assim meio grotesca, né, né, até o tipo da cor aí, né, como que foi utilizado, né, então é bem totalmente diferente, né, de você pegar uma fotografia de uma criança, alguma coisa assim, né, então pra muitos, né, com certeza vai achar feia, né, mas por exemplo, pra quem pintou, pintou, por exemplo, pode significar uma outra coisa, né, pode significar algo, né, pode ser um filho, mas ele quis fazer de uma forma diferente, num estilo artístico diferente, né, então tem essa referência aí, né, do bonito e do feio. Ó, você já parou pra pensar o que faz, é, algo ser considerado belo, né, e por que escolhemos nos vestir de determinada forma ou nos leva a gostar mais de um tipo de música do que do outro, né, então, isso que é uma questão, né, que a gente vai falar aqui, porque, por que, por que que a gente gosta de vestir tal tipo de roupa, né, por que que a gente, né, gosta, acha mais bonito, acha mais legal, a música também, né, uns gostam de só escutar rock, outros só sertanejo, né, então também tem isso, né, essa variante ainda do que acha belo, do que não gosta, do que gosta, né, e, então, é, nessa parte aqui, eu vou pedir pra vocês depois, né, é, ouvirem essa música aí, o nome é Desafinado, né, que é a música aí do Tão Jubim aí, com a voz do, é, Newton Mendonça, com a voz do João Gilberto, né, até ele fala ali nesse pequeno trechinho, ó, se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor, é, se privilégios, é, só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu, Deus, é, Deus me deu, então aí fala aí, ó, se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor, então, se ele tá cantando essa música, né, pra uma pessoa que ele gosta, a pessoa fala, ah, não, você tá desafinado, então, né, causa imensa dor, ele fala ali, ó, você tem privilégios de ouvir o que eu tô cantando, e eu possuo o que Deus me deu, né, então ele fala essa referência aí, né, dele não ter uma voz ali, né, pra cantar bem, né, é, essa música, né, pra essa pessoa amada. Então, ó, essa canção faz parte do álbum Chega de Saudade de João Gilberto, que marcou o nascimento da Bossa Nova em 1959. Ao ouvi-la, é, uma leitura possível é que, para se fazer arte, nesse caso, né, nessa canção, não é preciso necessariamente cantar com perfeição técnica, pois a impressão artística vai muito além disso. Então, ó, aqui explicou, né, o que quis dizer essa canção, e não entra só nela, entra em outros estilos artísticos, né, Muitas vezes, é, quem canta mesmo nessa Bossa Nova ou algum outro estilo, às vezes a pessoa não tem uma voz ali de cantor, não tem ali todo, é, os conceitos, técnicas, né, pra cantar. Mas canta, gosta de cantar, porque tem amor na canção, tem amor na música. Então, por isso, o que é indiferente, né, importa é o artístico, né, o que vai compor, o que ele vai fazer, né, Nem que não tenha tanta técnica em si, né, nessa parte da música a gente fala isso, mas também pode ser uma pintura. Muitas vezes você vai, você vai ver um quadro, né, nesse quadro lá tá tudo, a casa tá fora de proporção, tá fora de perspectiva, né, Porque a pessoa que pintou não tinha as técnicas, né, nunca aprendeu essas técnicas, né, Mas, mesmo assim, fez um belo trabalho, passou, né, o sentimento que queria pra tela, né, Então, é isso que é uma coisa importante, né, que a expressão artística é mais importante que muitas vezes, né, Que a técnica do que lá ser perfeito, ser belo, igual a arte acadêmica, né, Aquela arte lá que tem que fazer tudo, às vezes, na proporção, na sombra, tudo exato. Então, se fosse só assim, não existiria, né, esses outros estilos artísticos que a gente conhece, né, Expressionismo, futurismo, cubismo, entre outros, né, que são também belos, né, com técnicas totalmente diferentes. Ó, nesse estilo musical, a voz, acompanhamento musical, a letra e a populsão, É, pulsação, ritma, é, tem a mesma importância. É, uma das principais características é negar o estrelismo, né, vocal. É uma canção intimista para ser cantada em pequenos ambientes por todos que desejarem. Então, esse estilo de música, né, eles ali, é, valorizam todos. Quem tá tocando um violão, se tem ali um tocando um pandeiro, alguma coisa assim, Ou um outro instrumento, quem canta, todos têm o mesmo valor ali, não tem estrelismo. Por exemplo, você vai num, num, vai assistir um show sertanejo, por exemplo, Lá, você vê lá, né, a dupla ou o cantor sozinho cantando, Mas você não conhece ninguém na banda, muitas vezes. Se você não pesquisar, se você não vê, né, não conhece ninguém, Porque a estrela do show, né, é o cantor ali, ou também uma banda de rock. Você conhece a banda inteira, mas sempre o cantor, muitas vezes, é considerado o popstar, né, O baterista ali, talvez nem tanto, né. A banda pode ser conhecida, mas sempre tem, né, um estrelismo ali, né. Ah, o cantor, ele é a voz, né, ele que é, a banda é a voz, né. Então, na, na Bossa Nova não tem isso, né. E esse tipo de canção também é a canção mais simples, é uma canção igual fala pra você tocar em pequenos ambientes, né. Qualquer um pode tocar quando desejar, então não precisa ter técnica de voz, né. Então é uma coisa assim, né, bem legal. Ó, sendo assim, ó, a Bossa Nova acolheu diversos artistas não cantores, como os compositores Vinícius de Moraes e Itão Jobim, que gravaram as próprias interpretações para as suas músicas. Então, ó, eles eram intérpretes, mas acabaram cantando as próprias músicas que eles criaram. Então, mesmo também, né, não tendo técnica de cantores, não sendo cantores, né, eles acabaram cantando as próprias músicas deles. Além de cantores que economizaram os recursos vocais, como Nara Leão, Geraldo Vandré e Carlos Lira, né. Também são cantores que cantavam outro tipo de música e entrando na Bossa Nova eles economizaram, né, porque depende do estilo musical, você força muito a voz, força muito, né, pra poder, as cordas vocais, né, acaba, né, danificando, muita coisa. Então eles acabaram indo pra esse estilo artístico, que é um estilo artístico mais... O estilo musical, assim, é um pouco mais fácil, né, um pouco mais simples, né. E, ó, são artistas que fizeram com que esse gênero musical se tornasse mundialmente reconhecido. Então, e é muito reconhecido, né, até algumas bandas de jazz, né, nos Estados Unidos pegam música dessa Bossa Nova e transformam em jazz. Então é uma coisa, assim, bem conhecida, né, mundialmente. Aqui a gente vai fazer uma referência, né, sobre o belo e o feio, né, que a gente falou ali no comecinho ali. Eu vou ler um pedacinho de um texto aqui, ó, que vai explicar bem essa parte aqui, ó. Ó, muitas pessoas apreciam ver em quadros os que lhe agradaria ver na realidade. Então, ó, muitas vezes a pessoa quer ver num quadro o que acha bonito, né, na realidade. Essa aí é uma preferência muito natural, né. Todos gostamos do belo, exibido pela natureza, e somos gratos aos artistas que representam suas obras. Quando Rubens, o grande pintor flamenco, fez um desenho retratando seu filho pequeno, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, estava, por certo, orgulhoso, né, da beleza do garoto, e que queria que também admirássemos. Mas essa propensão para admirar o tema bonito, atraente e sustentável, é de conservar-se nos obstáculos, e nos levar a rejeitar obras que representam um tema menos sedutor. Então, isso é uma coisa assim, que muitas vezes a pessoa renega, né, uma tela aí que está igual aquele primeiro desenho do começo da aula aí, que é aquela criança lá, meio grotesca, né, meio diferente, então as pessoas têm repulsa. E aqui, tipo, aquele que ele quis pintar, né, a beleza do filho, então é amada por muitas pessoas. Já um outro pintor, né, o alemão Albert Dürer, ó, certamente desenhou, né, sua mãe com a mesma devoção e amor com que Rubens desenhou, né, o rechunchudinho ali, né, o filho dele. Seu honesto estudo da velhice desgastada por preocupações pode causar-lhe um choque, fazendo-nos desviar dos olhos do retrato. Então, ó, isso que a gente vê a diferença dos dois, e muitas vezes a pessoa olha essa, essa, esse desenho, e fala assim, nossa, mas ele fez, né, com o amor, que é a mãe dele, e pegou, colocou todos os traços, né, que ela já estava de idade, né, cansada, de preocupações, né, da vida, mas mesmo assim é a mãe dele, então ele fez esse desenho com amor, mas muitas vezes a pessoa vai olhar esse desenho e fala, nossa, que desenho mais feio, né, e isso que é uma, essa é a diferença, né, que a gente pode ver, né, do belo e o feio. Muitas vezes só pelo olhar, você não pensa, né, nessa parte da expressão que o artista quis passar, o sentimento que ele quis passar, né, então isso que a gente consegue ver a diferença, né, daqui, né, que ele quis pintar, né, o filho, né, e esse outro artista aqui pintou a mãe. Então, e com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, e na semana que vem a gente começar a falar sobre essa parte do feio e do belo, a gente vai falar um pouco da arte grega, daí que entra muito nessa parte do belo. Tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.